olá amigos beleza então hoje vou trazer aqui mais uma dica aqui pra vocês aqui do home theater da lg 5.1 canais ele é 330 watts ele possui cinco caixas uma grande que a sub tá ok aqui está a parte traseira dele como você pode ver as prisões que ligar as caixas aqui está o modelo dele vou mostrar pra vocês é o dh 42 20s dh 42 20s na parte a parte traseira dele temos hd a entrada hdmi é vídeo componente né para ligar em tv televisão e auxiliar ali é o conector ali da tenda fm ele pega o rádio fm e aqui galera nós temos a entrada micrófone e aplicado onde que a pessoa usa né centradinha pequena aqui onde pessoal usa para ligar em celular né e a porta usb pendrive se tomou do defeito é o aparelho está ligando porém está sem áudio tá não tenha som nenhum vamos analisar o defeito para isso deve ser um problema na placa principal provavelmente saída de áudio iremos analisar agora então galera já com o aparelho aberto podemos observar que o aparelho está em seu perfeito estado assim de conservação né então podemos ver que a bandeja né do dvd tem vez que toca e tem vez que não toca nada nem cd nem dvd temos também analisar também este defeito é podemos ver que a placa principal né placa ali do lado a placa principal aqui um tal local localizado antecipado aqui onde ficou sei de áudio tá aqui debaixo dele aqui não fica a placa da fonte né podemos ver ó placa da fonte ok olhando assim galera né a gente pode constatar que não tem assim fuzil ali não está queimado não tem nada passou nenhum estufado né nada né parecido assim queimado nada então vamos é tirar a placa e vamos testar os componentes e daqui a pouco eu volto mostrando a vocês não está o defeito né é a solução aqui desejo é omitida da lg tá bom galera então era só galera a gente vai ligar o aparelho para mostrar para vocês o aparelho está sem áudio tá é o que melhor mesmo é mostrar né porque tem uma galera por aí que ele fica é fazendo os vídeos aí no youtube é que muitas vezes a pessoa se ferra tá com essas dicas aí que esses caras dão aí no youtube claro que tem muita gente de boa vontade mas temos aí só deus na causa viu galera eu vou ligar aqui pra vocês ver a galera galera como é que está o aparelho tá a divisão real vocês podem acreditar que não tem nada inventado eu gostaria de fazer esse vídeo é mostrando tudo mas não dá porque estão muito tempo aí o vídeo é muito longo né vou mostrar pra você pra vocês verem aqui pode notar galera a gente vai analisar esse defeito e pra vocês pra vocês tá lembrando essa saída de som a galera lg ela é muito complicada para trocar ele é muito chato isso aí necessário vocês têm equipamentos se vocês não têm experiência eu não é da área eu não recomendo vocês mexam tá então isso aqui só uma dica tá para passar vocês porque tem muita gente que não entende e quando eles acabam pedindo comprando placa e para o mercado livre aí né vai lá com a placa principal com a placa da fonte né achando que é uma placa pouco não é então a gente é a função que de mostrar você não tá o defeito vocês podem solucionar sem precisar trocar a placa tá bom galera eu vou desligar o aparelho aqui né e já eu volto é vou fazer os testes analisar tudo e já eu mostro a solução do defeito tá bom a causa do defeito a solução tá bom galera então galera é só é para resumir bastante o vídeo né para não ficar muito longo não fica cansativo assistir isso é analisando bem que o defeito galera eu pude notar que esse capacitorzinho aqui galera ó esse aqui é o eu vou ver que a posição dele não dá para mostrar aqui e esse aqui do lado galera ele é de 50 volts por 100 micro ele está com defeito tá galera eu não sei se para vocês vai ser a solução e a gente vai ver aí tá não vai trocar ele vamos ver o que vai dar tá bom galera eu achei esgotado tava feito os testes aí então vou trocar ele aí e já já eu volto para vocês ver aí tá bom então galera eu realizei a troca do capacitor tá tá ele aqui ó eu tirei ele tá com tá com defeito esse capacitor nota bem galera que esse capacitor não está estufado que muitas vezes a pessoa é identificou o capacitor né eu tava só tá estufado tal e muitas vezes o capacitor às vezes eu tava bonitinho assim ó mas eu tava com defeito um tal de s e f baixo ruim tá o fraco então tem que trocar mesmo galera galera é importante você souber o seguinte é se vocês pegarem esse homem tita é que não liga né vocês pela tomada talvez não liga vocês troca esse capacitor aqui ó ele tá ruim tá o aparelho não liga tá ele fica tenta ter algumas tensões né aqui ó são várias tensões aqui não dá para mostrar o local que são 12 volts e 5 volts por aí vai ele não liga tão só que está pastor aqui tá bom o caso vocês peguem ele no operante tá bom outra outra dica também galera se vocês pegarem ele ele ficar travando ali as teclas né o teclado ali ó não ficar obedecendo o comando você troca também se capacitou aqui ó ele tá desgotado com defeito galera ele provoca é travamento ali nas teclas tá dele fazendo essa fica mais uma dica aqui para vocês que da assistência técnica são técnicos aí que não tem muita experiência nesse dvd lg bom agora vamos ligar o aparelho agora posto que eu fiz a troca do capacitor vamos ver o que vai dar tá bom tá aí galera ó o som saiu agora ó ó podemos ver aí o som tocando galera tá bom então galera vocês podem ver aí ó parede funcionou beleza certo é a solução aqui o Foi feito e realizado apenas Esse capacitor aqui Tá Ele é o capacitor galera De 50 volts Como vocês podem ver aí 50 volts E 100 micro Ok Olha ó Tá Ele estava esgotado, estava ruim Então foi feito só a troca dele, tá bom galera Como vocês podem ver É um defeito Que tá na fonte, na placa da fonte Se o cara corre e troca a placa Principal, não vai resolver O problema, ele troca a placa Principal, não vai resolver, quando chega em casa Ele coloca no aparelho Aí o defeito tá na fonte, então aqui tem mais uma dica Pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou testar agora aqui o DVD Pra ver se tá funcionando O rádio é firme Aqui o rádio galera Só pega Um filozinho aqui na antena A gente ainda é adolescente A rádio FM Não vou colocar muito por causa dos direitos autorais Se não eles Coloquei meu vídeo Vou ligar aqui no DVD galera Agora pra ver Se tá funcionando O DVD É não deixe de você Se inscrever no meu canal Galera E ativa o sino Pra você receber notificações Tô trazendo mais vídeo Pra vocês Já leu aqui já galera O aparelho Tá aí funcionando Beleza Então galera É a galera original dele Porém Estão usando aqui as minhas Aqui meia pra testar Os aparelhos Porque como eu disse Ele pega 5 caixas E uma sub Ele é 5.1 canal Então muito obrigado Pra vocês terem assistindo o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tenham ajudado É... Tenha paciência Em pegar os aparelhos E testar Analisar direitinho Antes de pensar em trocar a placa Em pensar em mexer Onde né Não tava o defeito É Porque muitos aqui achavam Que o defeito era a saída de aula Já era a saída de aula E tal Né Então E a saída de aula Dessa aparelho Como eu disse É chata pra trocar Então Fica uma dica boa aqui Pra vocês aí Que se pegar essa aparelho Que esse problema Você já fica sabendo Já o defeito É a causa do problema Tá bom Muito obrigado Até a próxima Tá bom Tchau Tchau Tchau